Hashtag põe no comentário ENTENDE PROSTITUIÇÃO MEGA DRIVE, O PASSADO É AGORA Bom, galerinha, estamos aqui pro primeiro item do ano E o que será que chegou, cara? É sempre uma emoção nova quando chega um item novo de prostituição aqui, cara Então, é isso, mano Vamos lá Vamos abrir a caixa O vendedor mandou muito bem embalada essa caixa aqui Eu posso sentir isso, cara Ai, que obra linda, cara Ai, que obra linda Vem comigo, pequeno gafanhoto Vem comigo Um box aqui, ó Do colecionador Isso Vai ter que pegar a faquinha Isso, vem comigo Vem Isso Isso Vem comigo Piqueno gafanhoto Vem comigo Acho que eu vou lançar mais um pouquinho Hashtag põe no lugar Não dá pra tirar, não Vai ter que rasgar Sai 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 O cara pregou de tudo que eu tenho Tudo que eu tenho lado Olha aí, ó O cara me mandou na caixa dessas de impressora Eu posso sentir isso, mano Mas o que é isso? O item ainda tá aqui dentro, cara Vem comigo Perfeito Mano, olha só Vem comigo Sai jornal Sai jornal Sai jornal de novo Jornal pra lá Isso, agora Papel azul plástico Mais plástico Mais plástico Um chinelo Vem comigo E agora outra caixa Joga a caixa Vem comigo Pequeno gafanhoto Um box emocionante O que será Que tem dentro dessa caixa aqui, mano Hashtag Perfeito Vem comigo Vem comigo Isso, plastiquinho Sacola Jornal Mais plástico Sacola Jornal Mais plástico Plástico bolha Mais plástico Isopor Isopor Pratinho de isopor Outro isopor Item Agora plástico bolha Vai Plástico bolha Plástico bolha Vem comigo Agora eu posso ver Vai ficar caindo no meu pé Porra Vai comigo Plástico bolha Item De prostituição Ha Entendo Bom, galerinha Tá aqui O primeiro item Do colecionador De dois mil e dezessete Mano Olha o tamanho Dessa caixa, mano Que o cara colocou Isso é um vencedor De mercado livre, mano Eu posso sentir isso, mano Mano Dá um caralhas Pra você aí, cara Caralhas É um controle F16 Rapid Fire Sem fio Do Mega Drive Dois em um, cara Eu posso sentir isso Bom, galerinha Se vocês curtiram esse vídeo Clique em gostei Compartilha Nas nossas redes sociais E cara Já no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como que é Esse controle Sem fio Não só esse Como todos os outros Que eu tenho E antes que eu me esquecer Oh, rapaz Quase vocês deixaram Esquecendo No próximo vídeo Do colecionador Eu vou estar abrindo Controle Imaginar Pro Pad E Control Do Mega Drive Que é o primeiro controle Com telinha LCD Programável Tá Perdido esse vídeo Beleza, galera? Perfeito Telecante Atenção F16 Sem fio É bom Vai Vai que eu quero No meu pé Porra Fancy Vezidast É isso Pronto É isso É isso Nãoansa Não É isso Mas É isso